Olá, você que está me ouvindo, muito prazer em tê-los aqui no meu canal. Eu sou Erickson Ribeiro, palestrante multinível, escritor do blog Vendas Oportunidades há mais de 8 anos, passei por várias empresas e também dou palestra de motivação. Gente, a palavra hoje é sobre motivação. E eu vou indicar para você que é líder, que incentive as pessoas do seu grupo de negócio a lerem. Bem, como qualquer profissional, você precisa se educar, precisa aprender mais, precisa se atualizar. E como a gente trabalha com pessoas, então o ideal é você ler bons livros relacionados ao assunto. Hoje, a minha dica que eu vou passar para você é o excelente livro Força de Impacto, do meu queridíssimo Aldo Novak, você vai encontrar nas boas livrarias. Esse livro é fantástico. Ele trata justamente disso. Como ter desempenho extremo quando você mais precisa. Isso aqui trata da necessidade das pessoas de ter desempenho justamente quando você está sem forças, você está para baixo ou quando você está na situação que necessita realmente de algo a mais, algo sobre-humano, muitas vezes até mentalmente falando. Então, procurem Força de Impacto do Aldo Novak. Não estou ganhando nada com isso, mas eu estou indicando para vocês algo que vai ser muito produtivo e vai te dar subsídios para trabalhar com pessoas. Então, muito sucesso!